Oi pessoal, tudo bem? Como vocês viram no canal da Laura, no clubinho da Laura, as meninas... Esse é o clubinho da Helena. No canal da Laura, elas escolheram esse presente de Natal lindo que é a Dream House, a casa dos sonhos da Barbie e da Mattel. E agora, aqui no canal da Helena, a gente vai mostrar tudinho essa casinha pra vocês. Isso, então vamos lá? Vamos. Vamos, vamos mostrar tudinho. Ela tem três andares, elevador, piscina, olha aqui lá, Helena, garagem, banheiro. Olha lá, tem alguém no banheiro. Olha lá o banheiro. Tem alguém no banheiro, né? Vamos mostrar então aqui, olha aqui o quarto, que lindo. Tem cama, coberta, travesseirinho, olha aqui. Um lustre, olha que lindo. Olha aqui, tem closet. Com cabidinho. E tudo vem na casa. Só alguns acessórios que a gente colocou, que nem essa bolsa, esse aqui. Mas ela vem com 70 acessórios, pessoal. Olha aqui, sofá. Aqui dá pra você colocar um celular pra passar vídeo de verdade, Helena. Ventilador, olha lá, mostra pro pessoal. Ventilador. E agora? Então vem cá que eu vou te mostrar. Olha aqui no banheiro, quer ver? Olha a mágica. Espera aí, Chelsea, vem aqui. Você já usou o banheiro, e agora, ó. Não acredito. Agora deixa eu te mostrar, então. Olha só. Se a gente desencaixar aqui, olha o que a gente pode fazer, Helena. Aperta aqui. Legal! Legal! Que legal! Funciona de verdade! E olha só o que mais que dá pra fazer. Aperta. Espera aí. Aperta. O que que tem aqui dentro? Esse. Que lindo, Laura. É um aquário. Esse é esse. Tchau, daqui a ti mesmo. Olha, pessoal. E olha o que mais que dá pra pôr aqui. Vou te mostrar, Helena. Olha aqui. Aperta pra você ver. Aperta aqui. Sim. Tá fazendo papá? Sim. O que que tá fazendo aqui de papá de bolo? Eu tenho uma leite de um pão. Pão e hambúrguer? Pão e hambúrguer. Pão e hambúrguer. E linguiça. Que delícia. Olha só. Tem uma banheira. Tem uma toalhinha. Tem uma toalhinha. E olha aqui do lado o que que tem aqui, Helena. Olha lá. O que que é isso aqui? É a casinha de quem? Do cachorro. Do cachorro. E olha aqui. Olha aqui. Uma sala de jantar. Hum, tem papá. Tem papá. Olha o lustre. Olha aqui a luz. Que linda. Tem bolo. Tem que... O que que é isso aqui? Maçã. E olha aqui, Helena. Deixa eu te mostrar o que que tem aqui. Olha aqui. É de papá. É de papá. E tudo isso vem com a casa. É isso. Olha. É uma faquinha. E olha aqui, Helena. Olha. Não, eu não posso. Não. Deixa eu te ajudar. Aperta aqui, olha. Aperta aqui. E vai. Lá pra baixo. Agora vou mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha só. Olha aqui. Olha na cozinha. O que que tem dentro da geladeira? Deixa aí. Deixa. Quanto papá. Olha aqui, Helena. Aqui, ó. Dentro do fogão. Olha aqui, Helena. Tem biscoitinho. Franguinho. E olha só. Pera. Vou te mostrar. Tem até lavar louça, Helena. Olha lá. Cheia de louça suja pra lavar. Ah. Vem cá, vem cá. Que tem mais aqui na casa. Tem mais coisas. Vem cá. Olha aqui. Olha o Ken. Oi, Ken. Que linda porta, olha. Tá de verdade. E tem uma cartinha. Eu vou ver a tela. Olha, mostra pra ela, Laura, como é que funciona. Ó, você coloca aqui. Coloca. Isso. Isso. Agora eu vou mostrar mais uma surpresa. Olha aqui. Olha. Um, dois, três e... Uma garagem. Esse carro aqui é nosso, né? Já era nosso. Ele não vem com a casa, mas a gente pode ter um carro. A Barbie para... Porque como a Barbie, a gente pode ser o que quiser ser, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Professora de ginástica, bailarina e até super heroína. Olha. O que que você é, Helena? Uma super heroína? Eu sei. Olha. Olha aqui. Você viu que tem piscina, Helena? Eu. E a piscina ainda fecha. Olha só. Vou mostrar, Laura. Olha aí. A piscina fecha. Que linda que fica. E aí, Helena? Você amou a casa? Sim. Ela é linda, né? Vamos brincar, então? E ela é uma goma. Vamos brincar, então. Ela vai na cadeira. Ela vai na cadeira? Ajuda ela a sentar na cadeira, maminha. Eu acredito. Eu acredito. Ela é incrível, né, Helena? Eu acho. Eu acredito. Dá o suquinho pra Barbie. Dá o papá pra Barbie. Você vai dar baçã pra Barbie? Você vai dar baçãzinha pra Barbie? Agora elas vão na piscina? É muito bom o banho de piscina? Sim Vai papar? Essa Barbie tá com muita fome? Sim A gente vai dar baçã pra Barbie? Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá muito like aí Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse Um super beijo, vamos dar um super beijo pro pessoal Até o próximo vídeo Tchau E agora a Barbie vai se...